É a sorte! Ah, espera! Abre de um balcão. Abre de um balcão, é mesmo? É que é possível! É que é possível! Prego! A milha de chinesse! A milha de chinesse! A gente sentiu tudo isso... É uma coisa que você sentiu para não francesca agora! É... Não, 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 não.